Está no ar o programa Empresários em Destaque. Oferecimento Azon Comunicação e Eventos. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pelo Grupo Brasil de Comunicação. O programa Empresários em Destaque, desta terça-feira, vai falar sobre design. Quem está aqui comigo para discutir, debater e aprofundar essas questões, o empresário, design e também marceneiro, Anderson Amaral, a quem desde já dou aqui as boas-vindas, seja muito bem-vindo, Anderson, ao programa Empresários em Destaque. É uma grande alegria e uma imensa honra. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui para a gente poder bater esse papo. Que legal. Anderson, bom, há muito assunto para a gente falar sobre essa questão do design e eu queria muito começar essa nossa conversa pedindo para que você faça aí uma fala introdutória no sentido de explicar o conceito do design. Então, design é uma palavra bastante ampla, né? É até difícil de você falar isso de uma forma... Ah, o design é isso. Porque o design está presente na vida da gente e não é de hoje, né? Dá a impressão que isso é algo moderno, de algo que foi criado há pouco tempo, no século XX. Mas, na verdade, o design já existe desde que o homem começou a fabricar coisas, fabricar ferramentas, fabricar armas, fabricar utensílios para o seu uso. O design, ele é essa expressão de transformar objetos, criar objetos. E isso evoluiu também para criar ideias, o design intelectual. Então, acho que para dizer o que é o design, é interessante diferenciar design de arte. Qual é a grande diferença do design e da arte? A arte é uma expressão emocional de algo. Então, quando o artista cria alguma coisa, ele cria na intenção de que aquilo seja único. Uma expressão emocional daquele momento daquele artista. Ou ele quer transmitir uma ideia, ele quer criar alguma coisa que transmita um pensamento ou uma emoção. E isso não tem a intenção de ser reproduzido. Isso é algo único, é naquele instante. O design, ele é o contrário. Ele se vale de uma expressão, ele se vale de um conceito emocional, de algo que se quer criar, que se quer transmitir. Mas ele tem a intenção de ser reproduzido. Ele precisa conter elementos técnicos que possam levar isso a fazer mais de uma vez. A diferença de uma Monalisa, que o próprio artista não conseguiria fazer duas iguais. Por melhor que ele fosse, ele sempre ia ter uma pincelada diferente, sempre ia ter uma tonalidade, algo distinto dos dois quadros em si. E de um automóvel que é criado, é um conceito artístico, ele tem algo feito para ser bonito, mas ele é feito para ser reproduzido fielmente. Então, a diferença de design é essa, o conceito de design é esse. É você conseguir reproduzir uma ideia. Você tem uma ideia, você tem um conceito criativo, você tem um conceito emocional, mas ele precisa ser reproduzido. Ele precisa ser repetido. Então, é isso, é onde entra o conceito de design. Colocar o elemento emocional de uma forma técnica. Legal, quero aproveitar, Anderson, e colocar aqui, quando nós falamos de artesanato, é arte ou é design? Então, depende do tipo de, depende da intenção desse artesanato. Se é um artesanato feito para ser único, como eu disse, uma expressão emocional do artesão, então ele é arte. Se o artesanato deseja que isso seja feito em série, olha, essa expressão, eu quero transmitir para mais de uma pessoa, eu preciso comercializar isso, eu quero transformar em um produto. Então, ele se transforma, ele precisa ter elementos de design. Ele precisa ter elementos que possam, que o próprio artesanato consiga reproduzi-lo. Se não, 100% de forma fiel, mas que ele consiga criar uma linguagem para aquilo. Então, é aí que entra o design, ele precisa ser reproduzido. Legal, agora eu quero colocar uma questão aqui que é muito a sua cara, a sua história de vida, a sua biografia. Você trabalhou durante muitos anos no mercado de serviço, na área de publicidade e também agora, já há alguns anos também, na área da marcenaria. Minha pergunta, design de serviços e design de produtos, eles são diferentes, eles têm cada um a sua aplicabilidade, como que eu posso conceituar um ou como eu posso conceituar o outro, ou ambos têm o mesmo, no fundo, no fundo, os mesmos pilares? Existem diferenças estruturais, quando você fala de design de produto, o design de ideia, o design de serviço, que não é um design de ideia, vamos dizer assim. O design de produto, mas de qualquer forma, acho que o conceito ainda parte dessa forma. Então, ele precisa ser reproduzido, precisa ser medido, precisa ser mensurado, porque quando você desenha um produto, novamente, você quer que ele seja feito em série, você precisa que ele seja reproduzido. Então, assim como no design gráfico, se você cria um logotipo, ou você cria uma forma, ela precisa ser feita novamente, não é height. Se vale de um conceito artístico, mas a base do design é que isso precisa ser reproduzido, precisa ser feito novamente. E a ideia também, você precisa transmitir essa ideia, você precisa fazer com que pessoas diferentes recebam essa ideia. Então, você precisa estar contextualizando essa ideia dentro de um conceito de design. Agora, quando você fala da venda desse conceito, quando você pensa na questão da dificuldade, para você é mais difícil vender um conceito quando está numa ideia, se comparado com o produto ou não? Ou você acha que a questão está muito relacionada à questão da organização das ideias? Mas, com certeza, vender um conceito, vender uma ideia é muito mais difícil do que vender um produto. Porque o ser humano, ele tem a tendência natural de enxergar e de procurar coisas palpáveis. Quando você vê um produto, você toca esse produto, você enxerga o seu cérebro e trabalha de uma forma que você não está interpretando nada. Você está vendo aquele produto e você gosta dele ou não, ele te atrai de uma forma ou não. Então, você tem uma informação muito visual ou palpável daquilo. Uma ideia, não. Quando você transmite uma ideia, você precisa vender só um conceito, você tem que levar em consideração que cada pessoa vai criar uma imagem dentro dela diferente. Por conta disso, pode ser adquirida ou não, né? Exatamente. E pode ser negativa ou positiva. Então, uma ideia que eu crio na minha cabeça pode ser completamente diferente da sua, recebendo a mesma informação. Então, é um desafio bastante grande, aliás, é um dos grandes desafios da área de propaganda, da área de marketing, principalmente, você vender uma ideia, vender um conceito. E é por isso que, quando dá certo, acaba fazendo bastante sucesso, mesmo, às vezes, coisas polêmicas, algumas ideias polêmicas, acabam abrangendo uma quantidade muito grande de pessoas. E, às vezes, uma ideia simples que parece uma boa ideia, acaba não indo. É difícil, existe todo um estudo psicológico em cima disso, existem técnicas, inclusive, de figuras de linguagem, para que isso seja feito da forma eficiente. Tenta-se fazer de forma eficiente. Aplicar o conceito de design na ideia é muito mais difícil. Por conta disso, você não sabe como as pessoas vão reagir. Porque cada pessoa reage de uma forma e reage de acordo com o tempo onde ela está. Isso é bastante interessante de se dizer. Deixar a ideia contemporânea, no sentido do hoje. As pessoas são abordadas diariamente por uma quantidade imensa de informação e elas acham que estão tomando atitudes ou tomando decisões completamente por vontade própria. E isso nem sempre é verdade. O meio interfere bastante nisso. Uma ideia que é plantada em uma TV, em uma rádio, em um jornal, em toda a mídia, na internet em si, influencia decisões das pessoas. E isso muda. Isso não é o que acontecia há cinco anos atrás, não acontece hoje. Com decisões que você tomaria há cinco anos atrás, achando que eram corretas, hoje você pode tomar completamente diferente, achando que aquilo é errado. Então, o design de ideias precisa acompanhar isso, entender que as coisas são voláteis. E nesse sentido, Anderson, eu acho que você abre aqui uma possibilidade que a gente discuta conceitos que estão muito próximos, que estão muito interligados com a questão do design, que é a criatividade e a inovação. Como que eles se relacionam, como que eles se falam quando a gente pensa no design? É, vem bem nesse mesmo caminho mesmo. A criatividade, a atitude criativa das pessoas, ela está presente no dia a dia delas. Desde não só no trabalho em si, mas no próprio comportamento. A pessoa criativa tem um comportamento criativo. Ela busca fazer algo diferente, ela está sempre buscando soluções distintas para aquilo que ela vivencia. A inovação, ela parte desse princípio de que o que é novo nem sempre é criativo, ou nem sempre é único, ou nem sempre é algo que nunca existiu. Porque o meio interfere, as pessoas vivem em ciclos, o mundo vive em ciclos. Então, inovar, fazer algo que nunca foi feito, às vezes é pegar algo que foi feito há 50 anos atrás e trazer para o dia de hoje. Vem nessa linha... Eu vou aproveitar um pouco essa sua fala, Anderson, desculpa te interromper, mas assim, você me lembrou uma música, se eu não me engano, acho que é do Cazuza, que ele diz que eu vejo um museu, eu vejo futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades. É mais ou menos nessa linha? É exatamente nessa linha, porque as coisas são cíclicas mesmo. É comum, às vezes você está na área de design, eu vou fazer algo mais específico da minha área mesmo, no design de imóveis, a parte de arquitetura, de decoração, de objetos. É comum você ver, por exemplo, hoje, e já está visto de uma forma que está crescendo bastante, o uso de elementos mais retrô, de elementos dos anos 50, dos anos 60, e trazendo isso hoje. Então, você tem algo que foram feitos, objetos que foram feitos nos anos 50, e naquela época eram tidos como novidade, eram tidos como algo inovador. Nós estamos em 2020, 2022, buscando elementos daquela década, trazendo para hoje, e colocando isso como algo novo, como algo inovador, como algo criativo. Então, você tem esse ciclo. O motivo disso, isso não é uma pessoa, porque você vê isso no mundo todo. A arquitetura na Europa hoje, a Art Deco, ela é muito forte. Países como Bélgica, Alemanha, estão demolindo edifícios considerados modernos, prédios de vidro, aqueles tóteis completamente monólitos de vidro, estão construindo novos prédios em estilo Art Deco, dos anos 30, dos anos 40. Isso não é moda, isso é algo que as pessoas estão resgatando, no sentido de pensar na memória afetiva, no bem viver, no bem estar. São procurar elementos que te trazem psicologicamente um bem estar. Então, isso é tido como inovação. É inovador fazer isso hoje, repetir algo que se fazia em 1940. Agora, então, essa era uma das perguntas, ou uma ideia, para a gente conversar aqui, essa questão da modernidade, da ideia da modernidade e da ideia retrô. Pelo que você está falando, e eu gostaria que você aprofundasse essa questão, a ideia retrô, ela tem um relacionamento mais afetivo do que propriamente a ideia, entre aspas, moderna? Hoje, sim. Por quê? Porque você tem, as pessoas que hoje tomam decisões, vamos dizer, os adultos de hoje, eles têm uma memória afetiva de 30, 40, 50 ou 60 anos atrás. Então, quando eu penso em algo acolhedor, eu penso na casa da minha avó, ou quando eu era criança, penso em como era a minha casa, e penso no mundo como ele era naquela época. Isso me acolhe, isso me dá uma sensação de segurança, de bem estar. Mas a minha filha menor, que hoje tem 4 anos, ela nasceu num mundo, e nasceu num... e convive numa sociedade que é diferente. Então, o conceito de acolhedor dela, quando ela for adulta, pode ser que mude completamente. Então, é esse ciclo que eu estou falando. O que vai ser o retrô para a minha filha é o que é o moderno hoje. Por quê? Porque o que a gente chama de retrô, hoje, na época, não era retrô. Há 40 anos atrás, aquilo era moderno, era inovador. As pessoas olhavam aquilo e vinham, nossa, isso aqui, isso é o futuro, isso é lindo, isso é novo, isso é diferente. Quando um automóvel feito em 1950, ele tinha um design completamente inovador. E hoje a gente chama de retrô. Anderson, você como um homem de mercado, talvez essa ideia que você está colocando aqui é que vai explicar, por exemplo, o sucesso de encontro de carros antigos ou algum restaurante que está na zona rural de uma cidade, é mais ou menos por aí? É exatamente isso. Isso se chama memória afetiva. A pessoa olha aquilo e ela sente um bem-estar. Ela olha aquele produto, olha aquele carro e ela se sente bem com aquilo. Ela se sente porque ela se sente acolhida por aquele produto, por aquele bem, embora seja só um objeto. Mas ali ela coloca um bem-estar. Ela se sente segura, se sente feliz tendo essa imagem, tendo esse objeto próximo a ela. Esse visual, esse design. Isso traz um bem-estar para essa pessoa. Então, porque como você citou, você vai num restaurante que tem uma decoração mais antiga, com objetos antigos, com fogão de lenha, ou um lugar mais rústico. Isso naturalmente traz esse bem-estar. Você se sente acolhido, porque na sua cabeça você está na casa da sua avó. Você está almoçando na casa da sua avó. Enquanto se você for hoje num restaurante mais todo moderno, com linhas mais limpas, com aço, com vidro, você sente, olha, aqui é um ambiente mais luxuoso, um ambiente mais distinto, onde eu vou me comportar de uma forma diferente. Não que você não vá se alimentar bem, não que você não vá estar se sentindo bem, mas o seu comportamento vai ser outro, vai ser um comportamento social completamente diferente. Mas como eu disse, isso é para essa geração. A próxima geração talvez entenda que esse design moderno é o que vai acolher, é o que vai dar essa memória efetiva para ela. Isso é algo que não tem muito como se prever, porque as coisas não andam todas juntas. Você tem sempre, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, na mesma cidade, no mesmo bairro, na mesma rua, onde você tem um restaurante retrô, um restaurante antigo, você tem um restaurante mais moderno, que serve comida contemporânea, que tem um visual, que tem uma arquitetura completamente diferente. Então, acho bastante fascinante essa pluralidade que as pessoas vivem, que a gente pode viver hoje nessa sociedade. E aí é onde entra essa criatividade. Você poder expressar a sua criatividade no ambiente livre, no ambiente de prosperidade. Legal, muito bacana. Bom, nós estamos conversando aqui com o Anderson Amaral sobre design. Nós vamos agora para um rápido intervalo. A gente volta na sequência. Um minutinho só, nós já estamos de volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. E mamães de plantão aqui na vestidão. Vocês encontram vários itens. É desde o bebê até o adolescente. Então, tem conjuntinhos, tem blusas, tem para os bebês tip-tops. Enfim, tem muita coisa mesmo. Calças, tem moletons também. E de qualidade, gente. Olha só. Várias opções e com aquele precinho mara que só a gente tem. Várias opções e com aquele precinho mara que só a gente tem. Várias opções e com aquele precinho mara que só a gente tem. Liga. Liga agora. 19-345-754-12. WhatsApp 19-997-08-5488. Quando é que tanto você é o mundo? Pegue por telecom.com.br. Pizzaria Um Amor de Pizza. Sabor e qualidade em cada fatia. Experimente as nossas maravilhosas pizzas. Feitas com muito amor e carinho e claro. Com ingredientes de primeira qualidade. Peça hoje mesmo pelo Disque Entrega. 19-2221-8944. Ou pelo WhatsApp 19-993-58-2288. Pizzaria Um Amor de Pizza. Localizada na rua Duque de Caxias 455 Centro de Santa Bárbara. Aberta de terça a domingo. Das 18h às 23h. Pizzaria Um Amor de Pizza. Quem prova uma vez vira freguês. O Poupi Saúde é um sistema de saúde livre de carências e burocracias. Com o objetivo de proporcionar ao associado um atendimento médico de qualidade com um custo reduzido. Conheça nossos planos. Familiar, empresarial e help imóvel. Planos a partir de R$ 29,90 por mês. Entre em contato e confira. Poupi Saúde Santa Bárbara do Oeste. 19-3455-5494. Dá prazer e alegria Tomar esportivo todo dia Esportivo faz bem Vem na minha mesa e na sua também O refrigerante do prazer Esportivo O refrigerante dos amigos Vem comigo também Refrigerante esportivo Teste o Canatiba O jeans do momento Sinônimo de inovação e sustentabilidade Fabricado com qualidade e tecnologia Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês Escolha sempre o Supermercado Balan Tudo em gêneros alimentícios, higiene, limpeza e utilidades domésticas Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Supermercado Balan Aqui você enche o carrinho sem esvaziar o bolso E atenção, de terça a quinta tem um hortifruti do Balan Supermercados Peça pelo WhatsApp 997-62-47-24 Balan Supermercado Rua Floriano Peixoto 855 no centro de Santa Bárbara Supermercado Balan Presente no seu dia a dia Qualidade sempre Hoje e amanhã No Supermercado Balan Na Paris Aqualux Seu dinheiro vale mais Na Paris Aqualux Você encontra as melhores ofertas Confira Escada alumínio doméstica 5 degraus real 129,90 Kit Mangueira Jardim Trançada Verde 10 metros Famastil 33,90 Preço baixo é na Paris Aqualux Aqui o seu dinheiro vale mais Vem que dá negócio Acesse lojaparisapalux.com.br E compre online Se preferir Visite uma de nossas lojas E boas compras Paris Aqualux Aqui o seu dinheiro vale mais Que tal você fazer mechas aqui comigo Com preços acessíveis E com uma excelente qualidade Clica no botão do WhatsApp E saiba Quais são esses preços E essa qualidade Que eu tenho Pra te oferecer Estúdio Sabrina Medo Aqui em Santa Bárbara do Neste Caiu no chão Quebrou Molhou O seu celular A melhor assistência E tudo em acessórios Se liga agora E eu vou te falar Amigo 100% Celulares É o melhor Eu te digo Tem toda qualidade De preço garantido De preço garantido É 100% Celulares É 100% Celulares 100% celulares Assistência técnica E acessórios Peças originais Aqui você encontra A maior variedade Em capas para celulares E dividimos tudo Em até 12 vezes No cartão Voltamos a apresentar Empresários em Destaque Estamos de volta aqui Com o programa Empresários em Destaque Que nesta terça-feira Fala sobre design Quem está aqui comigo Conversando Debatendo E aprofundando Essas questões Anderson Amaral Que é design E também marceneiro Anderson Eu queria conversar Um pouquinho agora Com você Sobre a questão Do conceito Da exclusividade No seu entendimento Como que no design Nós podemos Definir algo Como exclusivo A exclusividade Do design Ela Ela Se prende muito mais Ao conceito De público Quem é Que você vai Para quem é Para quem é Esse produto Quem vai Consumir Esse produto Via de regra Algo exclusivo É algo Que vai ter pouco acesso Se você faz algo Que vai ser De fácil acesso Ou se você vai Jogar isso De uma forma Ampla No mercado Não tem exclusividade Nenhuma Não é questão De ser pior Ou melhor Mas quando você Faz algo exclusivo Você está mirando Num público Específico Ou um público Que tem um gosto Uma necessidade Muito especial Ou uma capacidade De consumo Diferencial É isso que eu ia perguntar A questão também Financeira Tem relação com isso? Tem muita relação Com isso Porque a pessoa Que tem Obviamente Mais capacidade Tem mais dinheiro Consegue adquirir Produtos Mais caros Via de regra Ela quer aquilo Que as outras pessoas Não tem Ela pode ter algo Que não existe Em abundância Ela tem capacidade Ela tem poder Para isso Então Então o design Então o design de produto Exclusivo Acaba Naturalmente Migrando Para esse Para esse nicho Para essas pessoas Porque é ali Onde está A possibilidade De fazê-lo Então É natural Que isso aconteça Então você tem Um design Exclusivo Para pessoas Que possam Pagar por isso Entendi E eu queria muito Agora aqui Anderson Que nessa linha Do design Eu queria muito Que você Exemplificasse E aprofundasse A questão Da identidade visual Quando nós estamos Falando desse conceito Quais outros conceitos Eles chegam antes Para que a gente Possa definir Que algo tem Uma identidade visual Como é que é feito isso? É Identidade visual Ela Vamos dizer assim Se for de uma empresa Por exemplo Ela precisa tentar Transmitir os valores E o trabalho O conceito Dessa empresa Para as pessoas Então Existem algumas técnicas Uma receitinha de bolo Que se usa Na parte de design gráfico Do design de produto Para que isso possa ser feito É É natural Por exemplo Se você tem uma empresa Vamos citar um exemplo Você tem uma Uma funerária Por exemplo Sim Que trabalha Uma prestação de serviço Bastante específica Num momento de dor Num momento É um trabalho sério Bastante sério Você não vai colocar Um elemento infantil Um bichinho Ou algo colorido Você quer ter um Você quer transmitir Uma imagem de seriedade De compaixão De comprometimento Então você vai usar elementos Espiritualidade Espiritualidade Exatamente Então você vai colocar Elementos gráficos Elementos visuais Que estimulem a pessoa A entender Que aquilo É uma empresa séria Que é uma empresa Preocupada Com aquele momento Então Isso é bastante específico Cada 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 empresa Tem o seu nicho Tem o seu mercado E é também Onde muitas empresas Erram Por conta até De aplicar isso Às vezes A empresa É uma empresa séria Uma empresa Que tem todo um comportamento De seriedade E na sua identidade visual Ela se coloca De uma forma Lúdica De uma forma alegre De uma forma infantilizada E o público Não Ou fica frustrado Ou não consegue entender Aquilo Isso Isso É comum Na verdade É bem mais comum Do que parece Esse erro De ter uma identidade visual Mal feita Por isso que é sempre Interessante Você contratar Um profissional Da área Alguém Da área de design gráfico Da área de propaganda Ou de marketing Para você Poder ter Esse tom Essa linguagem Com o seu cliente Ou com a comunidade Não estou falando de cliente Mas na verdade Esse conceito Ele abrange Para tudo Não só Para a área comercial Mas até A parte política A parte social Então Esse cuidado visual É bastante Bastante importante Deveria ser mais estimulado Inclusive Que isso fosse feito Sim Eu queria que você Fizesse uma fala aqui Anderson Pensando um pouquinho Na questão da formação Do profissional Minha leitura Por aquilo que você fala É necessário Uma formação Muito plural Muito diversa Que vai muito além Dos muros De uma universidade No sentido De ter contato Com o maior número De pessoas E experiências de vida Mas eu queria que você Desse a sua perspectiva É acho que toda faculdade Principalmente nessa área Ela tem É um bom ponto De partida Dá um embasamento Para que você seja Um bom profissional Mas é essencial A experiência A vivência E a informação Que não está na faculdade A informação Que está no livro A informação Que está na vida A informação Que hoje está na internet Que está na conversa Que está Que está no mundo em si A pessoa A pessoa criativa Que trabalha com isso Ela precisa Se alimentar De informação O tempo todo Porque é dessa informação É dessa curiosidade Pelo novo É que a sua criatividade Vai conseguir Ser transformada Em algo físico Algo palpável Algo que possa ser transmitido Então Se você não se informa Se você não Não tem Esse tipo de De comportamento Você vai se limitar Então você não Não vai conseguir extrair Essa criatividade De dentro de você Você não vai conseguir Se expressar Então isso é Bastante importante E design E o futuro Quando você Como profissional Tanto de alguém Como você disse aqui Foi design de serviço Agora design de produto Quando você olha Para o futuro O que você espera Do design Eu acho que assim Cada vez mais Importante Cada vez mais Necessário Porque As pessoas estão Pelo menos Nesse momento E acho que isso É uma tendência Que o ser humano Ele se fecha Cada vez um pouco mais Dentro do próprio mundo Dele Hoje em dia A gente já está falando Em metaverso E as pessoas Estão saindo Cada vez menos De casa Isso é fato Não tem Não é uma percepção Minha Isso é fato Basta você Sair pela rua Você vê a quantidade De pessoas Só tomando provagem Da própria nossa cidade Aqui de Santa Bárbara Uma cidade De quase 200 mil habitantes E você sai Para a rua Você sai No final de semana Ou durante a semana E você vê Restaurantes Bares Clubes Essa quantidade De pessoas Que estão Nesses locais É ínfima É mínima Pelo tamanho da cidade Onde é que estão Essas pessoas Elas estão em casa Elas estão consumindo Produtos Consumindo ideias Estão consumindo Filmes Séries Elas estão Vivendo Dentro das suas casas Então Você alcançá-las Pegar uma pessoa Dentro de casa É muito mais difícil Que pegar na rua Porque você tem Que ter um apelo Visual Um apelo De uma ideia Você precisa ter Você precisa ser Muito convincente Para fazê-la Consumir a sua ideia Consumir o seu produto Então O design Onde você Atrai A atenção Dessa pessoa De forma visual De forma Auditiva De forma sensorial Vai ser cada vez Mais importante E extremamente Importante Na verdade Porque a pessoa Ela está Acomodada Dentro da casa dela E só Sendo passiva Ali Mas ao mesmo tempo Diferente Da mídia tradicional A internet Ela permite Que essa pessoa Ela muda uma ideia Muito rápido Ela não gosta daquilo Ela pula Em questão de segundos Então Ela tem assim Ela não fica mais parada Na frente da TV 4, 5 horas Como era antigamente Isso não existe mais A pessoa tem Não gostei Ela muda Não quero isso Não Anúncio Não Então Você fazer com que a pessoa Prenda a atenção Dessa pessoa Está cada vez Mais difícil E vai ser Cada vez Mais difícil Pela própria Evolução da tecnologia Então O trabalho Do design O trabalho Dessa área De inteligência Intelectual E criativa É cada vez Mais especializado Cada vez Mais difícil Cada vez Mais criterioso Mais sério Anderson Bom O tempo passou Muito rápido Aqui Eu queria muito Te agradecer Pela presença Gostaria muito Que você Nesse momento Fizesse aí Uma fala De considerações Finais Em relação A tudo isso Que a gente Conversou E mais uma vez Muito agradecido Eu que agradeço Foi um momento Bem bacana Que é legal A gente poder Discutir Esse tipo De ideia E levar um pouquinho Desse assunto Para o público É um assunto Bastante amplo No tempo Que a gente tem Aqui A gente só Falou algo Bem Por cima Mesmo E Como eu disse Eu acho que As pessoas Entenderem isso É algo Bastante Importante Porque isso Faz parte Da vida De todo mundo O design Ele está O tempo todo Você está Vestindo ele Você está Usando Você está Sendo Sendo Bombardeado Por isso O tempo todo Então E algo Que passa Despercebido E geralmente É intencional Que passa Despercebido A gente não Quer incomodar Ninguém A gente quer Que a pessoa Participe Diz Que tem É isso Como bem Estar Na vida Dela Então A partir do Momento Que o Designer Ele está Tomando Tempo Da pessoa Que a pessoa Está Tendo que Parar Para se Preocuar Com isso Porque ele Está Errado Ele Precisa Estar Convivendo De uma Forma Harmoniosa Com a Vida Dela Maravilha Bom Anderson Maral Mais uma Vez Obrigado Pela Presença Saúde Paz Deus Abençoe Sempre Amém Muito Obrigado Você Acabou De assistir Mais uma Edição Do programa Empresários Em Destaque Fique aí Atento Aos nossos Canais Para receber Outros Conteúdos Um forte Abraço Para você E até mais Em Destaque